Eu me equipei, foi um momento maravilhoso, e vou estar aqui no dia de hoje para recomeçar a minha cabeça, depois de tanto tempo para lá, dois anos de graça, é um momento maravilhoso. Julinho, Deus que te abençoe, meu irmão, você e a sua família, e não aplaçoe com os meninos aí, da Ecovete, que eu não sei onde eles estão, não me enxergaram bem, rapaz, olha o menino na sessão, na sessão, eu falo que o filho da Cústia me chamou para ir com aquela distância do Correio, de mais sedate, eu vim com fome, e assim, eu chegava aqui esse menino da Ecovete, final de contas, fui contratado para a mão do policial, passei o dia inteiro, fechando o cabaco, sumulado, caminhando o policial, maravilhoso, cheguei aqui no Rio de Janeiro, eu tô ligando, 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 mandando batizadas, fingindo o clima, principalmente esse primeiro que a gente for, né, eu gosto de sapato de dois, esse é o principal da Cústia também, esses dois, eu tô ligando, e aí